Oi minha gente, tudo bem com vocês? Desculpa a abertura está sendo feita assim, é que como vocês podem perceber, né? Não tinha como eu fazer antes porque o mundo decidiu acabar na minha cidade, então eu só consegui fazer agora, né? Eu estava voltando para casa para trocar de roupa porque não tinha condições de ir assim. Tentando pela segunda vez ir para a faculdade, minha bolsa está aqui, eu tive que trocar de roupa porque encharcou tudo, a outra calça estava de sapatilha, aí eu coloquei um tênis, dobrei a barra da calça assim para não molhar tanto, depois é só tirar. Olha o céu, está lindo, olha! E é isso, nossa gente, meu Deus, está acabando. Minha mãe, eu falei para ela ir para a escola hoje porque está chovendo muito, é perigoso, nossa, eu morro de medo disso. E é isso, segunda semana de aula! E é isso, nossa! Oi gente, hoje é terça-feira, estou aqui na faculdade, a primeira aula será de Física 2 E o meu vai ser de Nutrição Humana 1 Se viu, ela faz enfermagem, é isso Estou cansada sem nem mesmo chegar Olá, é eu O que vai acontecer? Eu vou movimentar apenas o bloco B? Não O bloco A também vai se movimentar Porque não tem nenhuma restrição horizontal Qualquer força que passa na horizontal, eu vou movimentar o bloco A também Então o bloco A vai se movimentar na horizontal O bloco B vai se movimentar antes de agarrar A gente não está estudando A partir do instante que o A também encosta aqui E ele deixa de se movimentar com relação a lá, tá? Então é só nesse período de movimento, nesse pequeno curso aqui que o A também Então vamos lá Se inscreva no canal. 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 Eu ia fazer uma publicação pra vocês lá no meu Instagram de estudos. Daí eu comecei a ver meus resumos do primeiro ano da faculdade. Ai, que bonitinho. Vou mostrar pra vocês como que eram os meus resumos antes e como é agora. E não mudou muita coisa. Eu uso o mesmo método. Eu só mudou os materiais. Eu não precisa de um resumos. Eu não precisa de um resumos. Eu não precisa de um resumos do resumo bom. Porque resumo bom é aquele que tem conteúdo bom e não aparência. Tá bom? Então vamos lá. Olha, gente. Esses aqui são os meus resumos do ano passado. Quem viu os study vlogs do ano passado, eu resumia as aulas, né? Por exemplo, essa aula foi dia 27 de 2 de 2018 e eu resumi o que eu aprendi nela. Eu colocava aqui o slide, né? O que falava no slide. O que o professor falava. E o que ele passava na lousa. Tipo, esse é um outro método de estudos que eu usei ano passado e super gostei. Só que assim, tipo assim, eu sou uma pessoa que gosta de ver outros tipos de estudos, né? Outras formas pra... Vai que eu acho um melhor, né? Então não fica preso em um método só. Não fica preso só em resumos, só em fichas, só em isso, sabe? Porque às vezes você tá perdendo de ter uma produtividade maior por não mudar seu método de estudos. Que nem eu comecei a fazer resumos em folha sulfite. Só que eu não gostei porque, por exemplo, eu não levo esses resumos pra faculdade. Porque a folha é muito grande. Lá na minha mesa ela é bem pequenininha. Não sei se vocês conseguem ver isso. Mas, tipo, fica o meu caderno, que já é grande. Fica o livro, a calculadora científica, meu estojo e mais uma folha sulfite. É muito, é muita informação na mesa. Ontem, por exemplo, não sei se vocês viram, mas eu levei os meus resuminhos em ficha pra faculdade. E foi super bom porque, tipo, eu coloquei... Por exemplo, eu tava vendo essa parte aqui. Eu coloquei meu caderno tampando essa parte. E o professor ia falando, eu ia olhando aqui. Foi, tipo, muito maravilhoso. Então, eu vou voltar a fazer resumos em fichas e não em folha sulfite. Mas, ainda assim, vou usar esses resumos, é claro. Só que eu acho melhor em ficha, né? E, se vocês perceberam, os meus resumos do ano passado, eles são todos com marca-texto amarelo. Porque eu não tinha estabilo ainda, não tinha essas canetas que eu tenho hoje. E, tipo, assim, eu amo os meus dois resumos porque resumo bom é aquele que tem um conteúdo bom, viu, gente? Não se prende nisso de material, porque hoje o mundo dos estudos gera muito em torno de papelaria e materiais caros e bonitos. Mas, se você tem, tipo, qualquer caneta, qualquer marca-texto, qualquer coisa, tendo conteúdo bom, é um resumo maravilhoso, entendeu? Eu faço bonito desse jeito com esses tipos de materiais. Porque eu tenho o meu Instagram de estudos. Eu gosto de fazer bem bonitinho, assim, pra postar lá, pra vocês salvarem e usar na faculdade, no curso de vocês. Mas, tipo, assim, quando eu fazia ano passado e não postava, é o mesmo método, entendeu? Eu só mudo os materiais e o jeito que eu escrevia. Mas é isso, agora eu vou terminar de arrumar as minhas coisas pra faculdade, pra academia. Ah, estou animada pra hoje. Hoje é quatro aulas de mecânica. Ó que top! Aqui estou mais um dia. Ah, estou indo para a academia. Cheguei no ponto. Nossa, gente. Não para mais de chover. Não gosto do tempo de chuva. É janeiro o mês de chover, entendeu? Já estamos em março. A chuva está perdendo o time já. É isso, eu vou para a academia agora. Hoje eu filmo meu look pra vocês, gente. Hoje eu filmo a roupa que eu vou pra escola. Vou fazer de tudo. Se eu não filmar na hora que eu estiver indo, eu filmo na hora que eu cheguei. Está chovendo, eu estou indo para a faculdade. E é isso. Tô, três, quatro, cinco. Vocês já viram isso. Esse lado é o nome de três. Esse lado é o nome de quatro. Esse lado é o nome de zinco. Aqui é o nome famoso. Exato. Diz que eu, aqui, você pode multiplicar ele por dois. Aqui fica dez. Oito. Seis. Você pode multiplicar três. Doze. 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 Agora eu estou indo para o intervalo E eu estou morrendo, só me Eu estou indo na biblioteca Entregar o livro Porque eu não vou utilizar ele Por enquanto, então Vou devolver antes que eu pague multa Porque se você Se você passar o tempo da entrega Tipo da data, você paga a multa E eu já paguei, já a primeira vez Porque eu não sabia E é isso, estou chegando Não sei se pegam outro livro, estou pensando ainda Mas é isso, vamos lá Eu já paguei, já a primeira vez Vou levar isso daqui Funções, limites, derivada, integração Peguei Ai, está chovendo um pouco Então, vim com o guarda-chuva Ainda está chovendo Ai, calma aí, vocês não estão enxergando nada Eu já paguei, já a primeira vez Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cheguei em casa, eu já ia tirar a roupa, mas eu lembrei que eu ia mostrar Então, hoje quarta-feira foi 4 aulas de mecânica e de sexta é 4 aulas de cálculo Mas tudo bem, vamos lá Eu peguei essa blusinha que é uma bosta, se vocês perceberem, ela tem esses furinhos, então ela não é boa para o frio, mesmo eu só usei para cortar vento Essa regatinha, ela vai com colar, só que eu não sei onde está o colar, deve estar guardado Aí uma calça jeans, tcharam E a minha sapatilha Eu sempre vou de jeans e com uma camiseta regata ou normal, tipo, é isso, eu sempre vou assim Vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz essa semana Como vocês sabem, quando a aula é de slide, eu não faço bonitinho Então, ó, isso aqui é o conteúdo de física Tá vendo? Tá tudo assim a lápis, porque é tudo slide, então para mim não compensa Eu filmei para vocês dia 25 e 26, né Então, ó, dia 25 Isso aqui a gente viu ontem Diz ontem, segunda E isso aqui a gente viu ontem Terça-feira Que as duas primeiras, que a primeira aula de segunda e a primeira aula de terça foi física Aí a segunda aula de segunda foi geometria analítica, que eu não fiquei Aí ontem a segunda aula foi álgebra Aí eu fiz isso daqui, olha Dia 26 Foi isso Ele explicou matriz, resolveu dois exercícios da lista É assim, ele... não sei se vocês perceberam Mas ele explicou um pouquinho como funcionam as matrizes e tudo mais E depois resolveu dois exercícios da lista Aí hoje foi mecânica Foi muitas aulas de mecânica Quatro aulas E a gente viu isso daqui, ó Aqui, ó, hoje, dia 27 A gente viu isso A gente viu vetores Aí vocês pediram no meu Instagram para fazer resumo de vetores Então, já estou providenciando quando eu for fazer o filme para vocês Aí foi isso tudo Tcharam Foi isso que ele passou Eu adorei a aula de hoje, foi super gostosa E aí? Peguei esse livro de cálculo para passar o final de semana estudando Então, vou filmar para vocês eu estudando Vou fazer resumo de cálculo Que vocês pediram no meu Instagram Foram o que vocês mais pediram para me fazer resumo de cálculo Um, dois e três Ainda esse ano sai um, dois e três, né? Porque eu vou ter esses três cálculos esse ano Mas tudo bem, gente É isso É isso, gente Vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei aí para me ajudar Se inscreva no canal Porque parece que meu canal virou de estudos, né, gente? Mas o que acontece? Vocês sabem que eu mudei de editor Essa edição que vocês estão vendo no vídeo Não é a minha edição O máximo que eu consigo chegar na edição Eu edito bem melhor que isso Só que o meu editor ainda não está funcionando Estou esperando ele arrumar E por enquanto eu estou editando por outro Que não me dá tanta ferramenta assim, né? Que nem o meu antigo Mas os estudos de vlogs e os vídeos de faculdade São os únicos vídeos que eu consigo editar melhor com esse editor Qualquer outro vídeo com esse editor que eu estou editando Não vai ficar legal Então por isso que está tendo tanto vídeo de estudos, tá bom? Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram de estudos Está aqui embaixo Lá eu posto fotos dos meus resumos Estudo com vocês Ah, é muito legal Vamos lá para vocês conferirem, tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau